Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, aqui eu estou na casa hoje, aqui de um amigo, o nosso amigo Alex, ele tem um canal, o canal chama-se Indocêndios, eu vim aqui visitar ele porque ele, quando a gente sofreu um bate no canal aqui, o canal ele mexeu no nosso canal, a gente agora recuperou, o Youtube já trouxe para a gente totalmente, então agora vocês que saíram do canal, que estão com dúvida, o canal agora é totalmente da gente, olha só gente, e ele preparou para esse banquete, rocambole aqui, a gente fez aqui um café da manhã bem legal, ainda bem que eu saí de casa hoje, só tomei um leitinho e cheguei aqui, graças a Deus, porque eu saí cedo, tinha queijo, laranja, o estômago encheu, a gente nem participou da laranja, tomou suco, muito legal gente, e uns pãozinhos francês, muito bom, e aqui gente, eu vim agradecer ele hoje ao Alex, por ele ter aí, ter ele no nosso canal, deu uma força quando a gente, quando a gente, como é que diz, sofreu esse bate, entendeu, aí eu vim agradecer ele aqui hoje, vim visitá-lo, um rapaz que me apareceu, nas conversas pelo WhatsApp, muito humilde, e eu vi aqui, que é uma pessoa gente boa, entendeu, ele também tem um canal, o canal dele é Endosejas, vocês que quiserem instalar o canal deles, se quiser, se quiser, lembrando, ninguém é obrigado a nada, não estou, não, meus inscritos tem que ir, não, não, vocês tem um livre arbítrio, vamos lá para a lojinha, vamos lá, vamos lá, vamos conhecer a lojinha aqui, vamos conhecer, é simples, mas é de vocês, olá gente, olha só, eu estou aqui, no espacinho do nosso amigo aqui, do Endosejas, vim fazer para ele dar uma visita aqui, a gente já tomou café, e vem para cá, olha só, ele faz estampa assim, estampa legal, bonitinha, olha como é legal a estampa que ele faz aqui, a maravilha, ali nós temos outra, ali em canecas, ali no outro lado, ali, ó, ó, aqui, ó, olha como é legal, a pintura dele é legalzinha, temos canecas aqui, para dar de presente, ó, aqui também, um canecão aqui também, ó, tem mais aqui, ó, vai Brasil, ó, aqui, ó, temos aqui, ó, essas estampinhas, legal também, aqui, tem bastante aqui, ó, faz um pouco de tudo aqui, ó, aqui tem um senhor e uma senhora, muito legal aqui, ó, aqui temos outros aqui, ó, temos aqui, outras canecas também aqui, muito legal, esse aqui, gente, é um trabalho aqui, ó, está aqui no celular, ó, está aqui no celular, aqui ele colocou a sua própria foto, aqui, ó, nós temos aqui mais aqui, estampa aqui, eu vou pegar aqui, ó, está no maniquinho, ó, esse aqui é o trabalho dele, gente, então, assim, quem quiser contratar o seu trabalho, quanto que custa uma camiseta dessa aqui? Uma camiseta dessa daqui, trinta e cinco, é, trinta reais, completa? Completa, trinta reais, camiseta com essa estampa desse tamanho. Então, escolhe a marca da camiseta, a cor e a estampa e você já entrega perfeito, porque esse aqui está perfeito, né? E a vantagem, porque assim, você vai numa loja e você vê lá a camiseta, que eu vou escolher essa aqui, mas, às vezes, você não pode querer a estampa do jeito que você quer, né? Isso. E a vantagem de pedir para uma estampa que você pode pôr um nome, que nem aqui tem um nome aqui que a pessoa pediu, certo? Isso. O nome que ela quiser, entendeu? Aí, o que é que é, é muito bom, porque quando eu for dar algum presente, algum sorteio para esses países, eu posso chegar. Personalizado. Isso, eu trago o resultado. Então, aqui, gente, é o nosso amigo aqui do canal Endocerges. Mas, antes, eu só queria falar uma coisinha, pode dizer? Pode. Que nem assim, ele mostrou as camisetas. Vamos para o Zé, está aqui. Eu passo a vantagem, coloco o Zé lá em Paris também, assim como eu fiz com essa estampa. Que a mulher estava em uma corrida e eu coloquei ela com uma foto em Cancun. Olha, essa foto ficou perfeita, né? Muito, muito, muito boa. A pessoa quer tirar uma foto assim, que é com parede, né? Entendeu? Não precisa nem ir lá em Paris, né? É só tirar foto. Tira foto, coloco vocês lá. Mas eu vou fazer uma foto também, tá bom? Melhor eu vou fazer com um carro do Fórmula 1 que eu tinha. O meu maior sonho era sair para dentro do Fórmula 1. O maior sonho não. Eu tinha o sonho de um dia dirigir um carro do Fórmula 1. Inclusive, eu tenho errado, mas não é uma pista daquilo, eu gosto de correr, certo? Vá lá, Rubens Barricala, você tem um canal, hein? Eu tinha o sonho de entrar no carro daquele e dirigir, dar uma volta, né? A primeira hora, a primeira hora, a 200 por hora. Mas vamos aguardar aí, né, quem sabe? Vamos aguardar. Eu não sei se eu falei nessa entrevista, porque me tocou muito um garotinho chamado o Enzo. O Enzo falou na outra, né? O Enzo, no outro vídeo, o garotinho de 4 anos, mandou uma mensagem para mim, pai, que ele me arrepiou todo. Coisa linda. Zé, eu gosto dos seus vídeos. Tenho 4 anos, eu sou o Enzo. Rapaz, é maravilha, hein? Não tem preço. Valeu, Enzo. Pode encostar dentro da sede também, viu? Um abraço, meus queridos. Fui, gente. Até o próximo aí. Tchau.